Fala galera, oi tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo de recebidos Gente, vocês me mandam muito presente Estou muito mal acostumada, estou entendendo Sério, a mesa está lotada, recheada de coisas Vem, vem com a mamãe, vem, vem Aqui está aqui, aqui está aqui Fala oi, 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 oi Essa você recebeu mesmo, esse presente é meu Ai, que sono, minha filha O que você quer que eu faça? Que eu abra esse aí? Tá bom, vamos abrir esse Antes de eu começar o vídeo, se inscreve aqui no canal Por favor, gente, por favor Cara, eu quero chegar em 3 milhões. Vem! Vem, gente! Vem! Ai, que linda ela chamando! Seguinte, se vocês escutarem algum... É da dona Beatriz que tá atrás da câmera! Linda! Gente, eu queria deixar uma câmera 24 horas com ela, sério. Bora começar com os recebidos? O que eu vou começar aqui? Ah, eu vou começar com a H2O. Ó, que eu amo a H2O. Eu amo essa aqui, que é a Limoneto. Amo de paixão. Ó, foi a Raquel que me mandou em parceria com a H2O. Tem essa promoção aqui, que eu me cadastro... Sabia, Luiz, que eu me cadastro toda vez. É assim, ó. Abriu a tampinha, aí você cadastra o código no site lá. Fio, a quantidade de tampinha que eu já cadastrei, sério. Muito obrigada, K2O! Muito obrigada, Raquel! Linda! Amo vocês! Próxima! Temos uma caixinha aqui de Profuse. Olha, uma esponjinha. Linda essa cor. Um gel renovador. Gente, que legal! Anti-oleosidade renovador. Aço salicílico. Zinco. Alecrim, hernica. Eita, um monte de coisa! Adorei! Obrigada, Profuse! Amo vocês! Bom, tem pra Bia, óbvio. Vocês sabem que é mais pra Bia do que pra mim. Mas eu tô achando que tem várias coisas pra mim dessa vez, hein? Sapatinhos da Katz. A Bia sempre ganha... Acho que a Bia só... Tipo assim, a maioria dos sapatinhos dela são dessa marca. Que são muito confortáveis. Olha essa sandalinha, gente. Vê se eu posso com isso, tá? Vê se eu posso. Ai, olha esse aqui. Meu Deus! Perfeição! Mais um modelo. Mandaram quatro. Ai, ela já tem um assim branco com dourado. Agora esse prateado. Obrigada, gente. De verdade. A gente ama os sapatinhos de vocês. Vamos lá. O que temos aqui? Limpeza limpa. Limpa vidros. Multi mais. Limpeza geral. Limpa vidros concentrado. Multi também concentrado. Gente, os vizinhos estão falando alto, né? Que eu tô escutada. Adoro ganhar produto de limpeza. Dona de casa é assim. Eu não sei se chama tão ou tá ou... Obrigada! Eu não sei. Não sei. Não tem acento. Olha, gente. De uma seguidora que abriu a loja em julho. E essa plaquinha aqui é um dos produtos. Acompanha a gente faz tempo. Foi uma forma que achou de demonstrar admiração. Espero que vocês gostem. Fiz com muito carinho pra vocês. Ai, que coisa mais fofa. Olha. Ai, olha que legal, gente. Que lindo. Tá vendo como se fosse uma musiquinha do Spotify? Que fofa. Obrigada, viu, Maria Eduarda? Parabéns. Muito obrigada, Duda. Muito obrigada. Ó, a gente vai deixar aqui o arrobinho na loja dela, tá? Sigam. Bora apoiar novos empreendedores. Diane Lopes, muito obrigada. Temos tiaras pra bebê, lacinhos, lação. Mais uma tiara. Ai, que fofa, gente. Olha que linda. Vou tirar uma fatinha, viu, Vi? Vou te colocar nesse fatinho. Obrigada. Ganhei um livro do Manual do Mundo. O grande livro de história do Manual do Mundo. Caraca, gente. Olha que legal. Mó livrão. Gente, cara, se na época que eu estudasse, tivesse livro assim, muito mais legal, ó, de aprender. Nossa, eu vou ler, porque eu sou péssima em história. Gente, eu sou péssima em história. Péssima. Eu sempre gostei de exatas. Eu nunca gostei de humanas na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Eu só queria saber de conta. E aí eu fui muito inconsequente, assim, nas aulas de história. Eu não prestava atenção, só colava. Fui péssima. E já paguei o preço disso, já errei muitas vezes. Com erros que eu deveria saber de história. Então, muito bom. Eu realmente vou ler isso aqui. Oceane! Ô, marca que eu amo! Seu ritual de beleza diário com tecnologia coreana. Gente, olha quantas máscaras. Máscara facial de limão e hortelã. Máscara pro pé, esfoliante pro pé. A mãe vai querer isso aqui, certeza, Lu. Máscara facial com minerais do mar morto. Máscara facial de argila roxa. De argila rosa. Nossa, oceane tá arrasando no skincare, véi. E mais várias máscaras aqui, ó. Máscara vegana com argila natural e mineral. Máscara facial esfoliante de carvão projetal. Oceane, vocês arrasam. E eu acho o preço bom, acessível, sabe? Ah, aproveitando o gosto de oceane aqui, tem uma sacolona também que chegou de oceane. Ai, olha que velho, bonetessé! Eu amo, eu tenho uma sim. Gente, amei, porque vai dar pra levar as makes nessa aqui. E os pincéis na outra. Tem uma igual... Ai, linda, né? Na prática, é porque dá pra enxergar tudo, né? Sim. Tem uma de baixo, em cima. De baixo, em cima, você tá aqui. Olha isso aqui. Toalha refrescante pra academia. O Júlio vai amar. Indicada pra uso em atividades físicas. Pode ser usada seca ou molhada. Quando molhada refresca o corpo. Eu vou esconder o Júlio e cá. Agora eu voltei pra academia. Minha irmã disse que tá fitness agora, né? Vamos ver até quando vai durar. Umidificador de ar. Gente, oceane tem tudo quando eu falo. Máscara para olhos com ácido hialurônico. Máscara facial. Máscara coreana. Essa aqui, tu já viu, Lou? Que legal que é. O lencinho vem aqui em cima. Tu deixa... Tu aplica o produto no lencinho? Tu aperta aqui, ó, eu acho. Não, eu não lembro como é que é, mas aqui explica. Daí ele cai pra cá o... Não, quando tu abre, acho que cai o coisinho, entendeu? Ele sai o ar. Tu abre, ele cai o lencinho. E aí molha. Legal. Ai, tem uma garrafa. Ai, olha que tumbler essa garrafa Pinterest. Vai ser minha garrafa de academia também. Tu quer como incentivo? Não, eu quero. Olha, a embalagem de oceane é top, né? Máscara para dormir 100% seda. Ai, que chique. Isso aqui no avião. Meu sonho é colocar isso aqui pra dormir no avião. Mais, tem mais uma... Sais de banho. Ai, agora que eu tenho banheiro eu vou usar. E gel de limpeza facial. Oceane, muito obrigada. Vocês arrasam em tudo, na embalagem, nos produtos. Falando em oceane, eu lembro o que? De Mari Saad. Mari Saad tem uma caixinha na Wallbox. Olha que linda a embalagem. Tem o que? Um hidratante facial. Shampoos. Body gel. Gel de corpo. E ó, shampoo. E condicionador do Marco Antônio. Amei, amiga. Arrasou. Aí é bom que ela manda um catálogozinho, ó, explicando tudo que tem. Agora, tem uma caixa aqui que eu confesso que eu vi o nome aqui. Ih, eu já chorei. Essa loja eu conheci através da minha arquiteta, da Rebeca. Porque ela vive postando. Quem mandou foi. Rick Doces Oficial. É uma loja de doce online. Vocês não estão entendendo. Tem os doces, tipo, os doces mais legais importados, assim. É muito legal. Bom, vou mostrar o que que veio. Meu Deus, um bolinho. Da Kinder. Alfajor. Da Milka. Mais Alfajor. Mais bolinho. Luiz, de Deus. Olha essa barra de Milka com Oreo. Meu Deus. Branco. Oreo branco. Nesquik. Ah, não encontrei isso aqui, né? É importado. Barra da Nesquik. E de M&M's. Eu queria muito provar isso. Não. Tô chocada. Gente, isso aqui eu viajei e fui atrás dessa barra aqui. Eu não achava. Meu Deus. Rick Doces. Arroba Rick Doces. Você não tá sabendo o que você tá fazendo no meio, não. E é de pra mamãe assim, ó. Faz um pedacinho aí pra nós. Vale a pena, calorei. Parece shot, só que com amendoim no meio. Com amendoim, não. Com M&M no meio. Rick Doces. Creme de avelã da Milka. Marshmallow. Gente, não. Hoje eu não vou embora. Pra mim não tá dando, não. Cookies recheados da Milka. Nem sabia que tinha tudo isso. E esse aqui é uma bolacha com... Meu Deus. Recheio também. Meu Deus. Rick Doce. Que isso? Conheci esse aqui. Kinder Karts. Abre. Que ainda não tem como no cebola. Ai, Rick Doces. Sério. Te amo. Meu Deus. Tem aqui uma caixinha. Luz, cameração. Ai, eu acho que isso aqui era pro Natal, não é? Ai, gente. É de uma seguidora nossa. A mãe dela... Ela e a mãe dela proporcionar... Proporcionar não. Prepararam esses mimos. Um jogo de suplá de MDF. Porta guardanapo. Ai, porque ela sabe que a gente adora montar mesa. E pro Júlio, ela fez uma caixa de MDF com tema de gravações. E pra Bia, fez a caixinha pra guardar os laços, as faixinhas, as bijuterias. Ai, que fofa. Bom, vou mostrar pra vocês, ó. Ela mandou o guardanapo já com o porta guardanapo. Ó, veio quatro. Mais suplá. Ai, muito obrigada. Olha. Quatro também veio pra montar mesa linda. Isso aqui foi o que elas prepararam pra mim. Pro Júlio, prepararam essa caixinha aqui. E pra Bia. Ai, quebrou. Olha, eu acho que mexeu, ó. Tá pra lá, tá pra ali. A escola cumpre super bom, né? É. Ó, que lindo. Obrigada. Gente, sério. Eu fico muito emocionada em saber que vocês tiraram um tempinho pra... Pensando na gente, assim, sabe? Obrigada, obrigada, obrigada. Veio muitos bombons. Menina, vocês que fazem esses bombons, né? Amei. Olha, trufa, na verdade. Um monte de trufa. Muito obrigada. Confesso que eu tô emocionada. Que eu fui notada pela Avene. Porque eu sou, assim, muito fã mesmo. Eu compro muito dessa água termal aqui. Ai, 30 anos de Avene. Caraca. Tocada. Olha que linda a cena lá, gente. Sério. A Avene. Estou emocionada. Que vocês me notaram. Que eu amo vocês. E ainda pensando em doce, temos o quê? Temos o quê, meu bem? Uma caixa de Nutella. Ai, Nutella, Nutella. O que eu faço com vocês? Meu Deus! Amo vocês. Agora tem uma caixona que eu acho que é pra Bia. Que é buba. Deixa eu botar aqui. Muitas coisas. Ai, gente. Buba Care. Que legal. Uma bolsa. Pra sair e levar, ó. Babador. Ai, com mordedor. Que ela ama, gente. Isso aqui é o máximo. Brinquedinho. E, ó. Super... Não machuca. Super macio. Copo 360. Que máximo. Toalha umedecida de nariz e rosto. Corta frutinhas. Kit 3 potinhos. Olha, muito importante que é BPA free. Que a nutricionista sempre fala que tem que ser BPA free. Só que pra comidinha dela agora é mara. Ai, gente, sério. Amei. Ai, uma naninha. Mais brinquedo. Olha que legal. E esse aqui que é o máximo, ó. Ela já tinha. E eu não sei onde tá. É um massageador de gengiva. Parece uma bananinha. Dá pra ela segurar. E esse aqui que é um pote térmico já com garfinho, ó. Conserva a temperatura do alimento por mais de 5 horas. Gente, lindo. Eu tenho um, mas não é bonito. Sabe, né? Aquele roxo que eu tenho. Tá muito lindo esse. Lindo? Olha aqui. Com a carinha do ursinho. Perfeito. Obrigada, pessoal da Buba. Aqui tem um piquititico. Vamos ver o que é isto. Gente. Dois vasinhos de impressão 3D da Protark Home. Muito obrigada. Gente, tem uma caixa aqui, ó. Olha o tamanho da caixa, velho. Da Power One. É só coisa fit. Açúcar de coco, cubo proteico. Eu tô vendo quem vai comer tudo isso aqui vai ser o Júlio, né? Bebida energética, porque ele tá mega focado. Aí tem o quê, ó? Creme de amendoim com pedaços de chocolate. Zero adição de açúcares. Nossa, tem muita coisa. Obrigada, galera da Power One. Chazinhos da Eva. Ou Eva. Acho que é Eva. Eva Brasil. Olha, infusor de chá. Isso aqui é muito chique. Eu acho muito chique botar o chazinho aqui, sabe? Botar na xícara, assim. Ó, e o sabor é laranja e capim limão. Adorei, hein? Muito obrigada. Temos óleos essenciais da Elaine, underline Gil, underline do Terra. Muito obrigada, Elaine. Uma toalha. Uma toalha de praia, olha. Bem colorida. Eu acho que é pra Bibi, né? Temos aqui um bode. Ai, que bonitinho. Igual a toalha, olha. Pra Bibi, que lindo. Obrigada. Ó, cupom de 10% no site, que é BiaTacielo10, o cupom pra vocês. Obrigada. Aqui temos o que que temos aqui. Quadrinho para a Bia com todas as informações do nascimento dela. Muito obrigada. Gente, tem uma mega caixa aqui da Fisher-Price. Mega caixa, olha o tamanho. Oi, Tata. Você é uma mãe influenciadora, mas quem é seu influenciador favorito quando o assunto é aprender e brincar? Ai, olha que legal. A Bia adora as musiquinhas. A Bia ama os brinquedos da Fisher-Price porque tem essas musiquinhas. E aquele controle remoto. Nossa, é um que até o Julio postou. Porque a gente já decorou assim, ó. De trás pra frente, de frente pra trás. A gente já sabe todas as músicas. Porque ela ama esses brinquedos da Fisher-Price. Olha esse. Adoro. Gente, a Bia vai amar isso aqui. Obrigada, Fisher-Price. Mais máscara da Amor e Máscara. Gente, eu amo essas máscaras. Uso muito. Olha que lindo, Lou. Candy Colors. Ai, elas são muito chiques. São chiques, né? Que mais, que mais, que mais. Davon, duelo de gigantes. Faça o duelo e compare. Aí vem a caixinha, ó. Com essa máscara versus sua máscara de cílios favoritas. Gente, eu vou testar e compro pra vocês depois, tá? Temos também livrinho da Turma da Mônica. A Folia na Arca de Noé. Brincando e rezando. Ai, que lindo. Eu vou rezar pra Bia. Eu quero que ela reze, que ela tenha esse costume. Presentinho de Arroz Tio João. Ó, que top. Arroz integral orgânico. Tcharam. Arroz integral orgânico. Veio azeitinho de oliva. Veio um livrinho de receitas. Eu adoro livro de receitas, porque eu não consegui receitas. Veio uma sacola pra eu ir ao mercado, que eu adoro essa sacola também. Broquinho de anotação. Adorei. Chegou aqui uma caixinha de panos de prato. Olha que legal. Chama Pano Urbano. Cara, e é tão... Esses dias eu tava procurando, porque pano de prato é uma coisa que dá um tchau na cozinha, né? E eu queria uns panos de pratos novos e eu não sabia de onde comprar. Olha que bonito. O que que tá escrito? Ôlalá. 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 Esse aqui 50% namastê, 50% bon appétit, meu amor. E esse aqui parece hospício, mas é só minha família. Muito obrigada. Adorei. Temos uma caixinha aqui para a Bibi. O que é isto? Lavador impermeável pra ela comer. Muito bom. Prato com ventosa e divisória. Ventosa é pra colar na mesa e ela não conseguir derrubar. Only Baby Store. Já conheço vocês. Parceria com a marca Klingo e estamos enviando uma seleção de produtos. Para a Bibi. Prato com ventosa e colher. Ai, ela comendo que esses bebês tão fofos. Redutor de assento. Imagina a Dona Beatriz sentando isso aqui. Eu não vou aguentar, não. Colher de silicone. Copo com alça e canudo. Prato com divisória e colher de silicone. Nossa, sério. A Bia tá muito equipada. Tigelas com tampa. Que fofo. Porta-frutas com tampas e colher de silicone. Termossensível. Ela muda a cor se estiver muito quente. Atelier, underline Gil, underline forte. Muito obrigada. É um enfeitinho para a porta da Bia. Será que ela vai ser loira? Acho que não vai. Muito obrigada. Fé Ilustrada. Grife de papelaria cristã. Mandaram várias coisas de papelaria. Devocional com adesivos. Bíblia Sagrada. Olha que linda. Muito obrigada, gente. E marca texto. Cores pastéis. Tons pastéis. Tons pastéis. Tons pastéis. Tons pastéis. Amei. Ai, deixa eu mostrar agora a da Graf. Amo essa marca. Primeiro que chega tudo assim, tá? Olha. Embrulhadinho. A apresentação é muito bonita. A qualidade é maravilhosa. Todos os meus pijamas são dessa marca. Agora eles lançaram roupas também. Eu não vou conseguir mostrar aqui. Gente, me segue no Instagram. Arroba Tata. Me segue agora. Porque eu vou mostrar lá. Eu não vou conseguir mostrar. Ai, que coisa mais linda. Olha isso. Olha. Eu tenho vários desses. Eu amo. Se vocês querem saber, é o tamanho M que eu uso. E ele vem, a camisa e os shortinhos. Ah, que coisa mais linda. Agora eu vou pegar a Bia Luiz, que vai apresentar esse canal. Eu? Eu não. Vem você. O que é? Chegou aqui, ó. Olha lá. Olha aí. O que é isso? Vai com Deus. Tiana. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Lepoque. Papelaria. Gente, eu sou muito... Eu amo vocês, velho. Vocês estão entendendo? Quanto eu gosto de vocês. Olha isso. Papel contact. Rosa, brilhante. Eita, Tata. Tá sentindo o cheiro de material escolar novo? Gente, eu amava isso. Nossa, eu senti o cheiro da nostalgia aqui. Quem tinha estojo assim, ó? Ó, eu. Papel contact pra fazer... Pra encapar os cadernos. Canetas coloridas. Lápis, borracha e apontador. Ai, meu Deus. Tá me dando frio da barriga aqui. Destaca texto. Eu amo. Cola em bastão. Quanto tempo que eu não via. Olha, caderno. Olha, gente, caderno. Nossa, vocês também eram assim? Porque eu ficava, tipo... No começo do ano, eu arrumava meus materiais escolar. Eu ficava folheando os adesivos que eu nunca usava. Eu não deixava ninguém encostar nos meus adesivos. Mas eu também não usava. Acabava o caderno, mas os adesivos estavam lá intactos. Gente, ó. Os seus seguidores também podem entrar na brincadeira. É só usarem o cupom Tata pra ganhar 8% de desconto no site. O cupom é válido até dia 28 de fevereiro. Aproveitem. Arrasaram o Lepoque. Gente, eu amo essa papelaria. Tô feliz que eu fui notada por eles, tá? Lepoquezinha. Acabou? Não! Por último e não menos importante, eu tenho recebidos do Instagram. Olha que legal. Eles me deram uma mochila verde militar meio forrada, ó. Pra levar computador. Olha, amor, que linda. Adorei Instagram. Bom, se eu esqueci de alguma coisa, eu mostro pra vocês lá no Instagram, que é tataja que ele me segue lá. Mais uma vez, muito obrigada. A Bia tá chorando porque ela me quer. Mais uma vez, muito obrigada a todas as pessoas que me mandam presentes, que me mandam mimos, que param um tempinho, que pensam com carinho. Tipo essa seguidora aqui. Ela e a mãe prepararam pra mim, pro Júlio, pra Bia. Eu fico muito feliz, sou muito grata. Amo vocês, fundo do coração. E obrigada, tá bom? Bora! Beijo! Tchau! Vou aqui, embora com a minha mochila. Uhul!